Uma travesti foi brutalmente espancada em Foz do Iguaçu. Fidel, o que a polícia já sabe sobre essa história aí? Riva, tem poucas informações a respeito deste crime porque aconteceu agora de madrugada e o que se sabe até o momento é que essa pessoa teria chegado a uma avenida pedindo por socorro e bastante machucada. O que aconteceu é que ela teria sido agredida em uma outra área e caminhou até essa avenida para pedir por socorro. Quando ela chegou no local, ela desmaiou e aí acionaram os socorristas, a polícia também e até um médico de plantão foi encaminhado ao local. Ela estava com bastante ferimentos, inclusive na cabeça e totalmente desorientada. Foi encaminhada até o hospital municipal aqui de Foz do Iguaçu e está internado em estado grave. A polícia fez buscas na região, claro, mas ninguém, nenhum suspeito foi encontrado até agora. A polícia civil está investigando o caso, Riva. Muito obrigado, meu amigo Fidel Varenga. Última do Fidel também? Meu Deus do céu, né? Gente, normalmente, quando tem travestis envolvidas, ou é acerto, desacerto comercial ou tem o crime de preconceito, né? São sempre essas duas possibilidades. Lamentavelmente, muitas, muitas, e isso é terrível socialmente, tá? Muitas das travestis são compelidas à prostituição e ao tráfico. Então, não tem outras opções, porque não são aceitas em lugar nenhum. Isso acaba acontecendo, né?